A gente junto, esparramado no colchão feito estrela do mar Sou do tipo de fazer e não falar Cê sabe que em silêncio e offline é que o bicho pega Cuidado pra não se apegar Mas ninguém sabe do amanhã O amor é doido, agarra gente de surpresa Quem te conhece sempre vira fã Beijar sua boca é melhor que sobremesa Feito tênis e cadastro, me amarrei no seu abraço Obrigada, eu tô sossegada Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro cama e seu garim Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro cama e seu garim Só, só, só pra mim Só, só, só pra mim Só, só, só pra mim Quem disser que existe coisa melhor do que ficar juntinho Tá mentindo? Eu cancelo qualquer coisa que me faça desfazer o nosso nó Não quero e não consigo Mas ninguém sabe do amanhã O amor é doido, agarra gente de surpresa Quem te conhece sempre vira fã Beijar sua boca é melhor que sobremesa Feito tênis e cadastro, me amarrei no seu abraço Obrigada, eu tô sossegada Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro cama e seu garim Nem era tão possessiva Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro cama e seu garim Só, só, só pra mim Só, só, só pra mim Só, só, só pra mim Preciro cama e seu garim Só, só, só pra mim Só, só, só pra mim Só, só, só pra mim Eu que nem era tão possessiva Agora quero você só pra mim Sei que o dia hoje tá tão lindo Lá fora, mas prefiro cama e seu garim Nem era tão possessiva Nem era tão possessiva Nem era tão possessiva Uh, 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 uh